Nós somos o Cunherai e esse é o Pop Versus Sem Filtro. Maravilhasas, de primeira! P.O.C. Ah não, Suzana Vieira! Amy Winehouse. Quem eu chamaria? Geminiano. Eu acho que eu chamaria Michael Jackson. Ah, eu ia falar Michael Jackson! Boa! Eu, cara! Então eu vou falar uma referência bem pop, Madonna. Uh! Então já que o CD existiu da Bee, então eu vou de Beyoncé. É sobre. Foi um furo daqui pro meu marido e a última que eu recebi, acho que foi dele também, viu? Nude! A última mensagem foi pra minha mãe, também foi um spoiler daqui. Pro meu marido também foi a última. Pra mim, uma amiga que trabalha na Netflix e que me falou boa sorte aí com todo mundo, eles são maravilhosos e tal, eu respondi pra ela. Você quer spoiler ou você já viu tudo? A última que eu recebi foi o seu saldo está devedor em... A última que eu mandei foi falando que eu estaria incomunicável a partir de ontem à noite, porque eu tava muito ansioso. E a última que eu recebi foi da minha namorada falando que ela me amava. Pelo meu tamanho, sei lá, um Ratatouille. Susana Vieira. Bom, tinha uma época que me chamava de Orlando Bloom e não lembro da cara dele. Eu vou falar o Gene Kelly, porque na hora que eu fiquei pulando, eu fiquei tentando homenagear um pouco o Gene Kelly. Eu vou falar o Michael B. Jordan no Pantera Negra. É, não é não? Não é não? Fala tu. Eu acho que eu gosto do meu guarda-roupa, da minha bermudinha, da minha camisetinha regata. Eu trocaria fácil com o Jared Leto. Maravilhoso. Eu trocaria com o Rika Benozati. Aliás, eu já troquei a metade do guarda-roupa com ele. Quando eu preciso de uma roupa, eu vou na casa dele e falo, amor, eu preciso de uma roupa. Eu trocaria com a Zendaya. Eu acho que ela tá linda sempre. O stylist dela é... Pode falar palavrão? Maravilhoso. Tá, eu trocaria com a minha namorada, porque a gente já troca várias roupas. E aí a gente otimiza o armário, é maravilhoso. E ela arrasa muito. E ela arrasa nos looks. Ela arrasa. O segredo é que a gente se dá muito bem mesmo. E que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E essa é a primeira entrevista que a gente tá dando. Acho que não é segredo pra ninguém. Eu pretendo passar o resto da minha vida no Brasil. Gente, eu acho que vou contar um segredo real, assim, sabe? Pra quem não conhece Qirai, cara, vocês precisam conhecer. A série tá emocionada. Vocês vão se emocionar com certeza. Vocês vão ser transformados. Essa é fácil, essa é fácil. Viviana Vieira aqui. Aqui, ó. Maravilhoso.